Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo S.A., o canal de resumos dos principais livros já escritos até o momento. Aqui você encontra as principais ideias do livro, e esvazia a negatividade, de Joel Osten. Indicamos a leitura completa do livro e caso tenha interesse, confira o link na descrição. Deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar todos os resumos que transformarão a sua vida. Então vamos lá! Observe-se. Ao despertar, é essencial descarregar nossa bagagem negativa. Quando alguém no trabalho nos ofende, é tentador guardar o desânimo para si. Afinal, o ressentimento parece dar uma sensação de vida. Mas é necessário manter a disciplina e não permitir que o rancor se instale. Se alguém nos magoou, não devemos prolongar nosso sofrimento ao nos apegarmos à ofensa. Ela preenche o espaço destinado às coisas positivas. A Bíblia adverte contra dar margem ao adversário. Isso não se aplica apenas às forças obscuras, mas também à culpa, à ansiedade e à amargura. Esses sentimentos contaminantes não devem ser permitidos a entrar e dominar. Imagine a vida como um reservatório. Você controla o que preenche esse reservatório. Todos experimentam emoções negativas, no entanto, você tem o poder de decidir se deseja que elas permeiem em sua rotina. Portanto, é necessário repelir o que envenena a sua existência. O seu reservatório foi projetado para ser preenchido com alegria, confiança, paz e felicidade. Jesus Jesus foi traído por um de seus seguidores, difamado e submetido ao escárnio dos soldados. Posteriormente, ele foi crucificado, agonizando até seu último suspiro. Ele poderia ter simplesmente resignado se aceitado sua ascensão ao céu. Entretanto, antes disso, ele pediu a Deus que perdoasse seus detratores. Ele manteve sua promessa de não deixar nada prejudicial na terra. Jesus nos demonstrou com seu exemplo que devemos liberar o rancor e os sentimentos negativos, permitindo que as impurezas da alma se dissolvam. Há uma antiga lenda que narra que quando Leonardo da Vinci estava pintando a última ceia, ele não conseguia terminar o rosto de Jesus até que conseguisse perdoar as pessoas que o haviam ferido. O veneno da negatividade sufoca a criatividade, agindo como uma infecção na alma, amargurando a existência. Quando você esvazia seu reservatório das coisas prejudiciais, Deus está pronto para preenchê-lo com coisas boas. Pensamentos Em provérbios, aprendemos a ter cautela com nossos pensamentos, pois a vida é moldada por eles. Vale a pena refletir sobre a utilidade do que perpassa a mente. Pergunte-se se você está visualizando uma vida de triunfo ou derrota. Ideias pessimistas perpetuam as dificuldades. Escolha a direção que deseja que sua vida tome. Se você acredita que nada melhorará e que os problemas são eternos, está traçando o rumo de sua própria vida. Observe o que está permeando seus pensamentos. Não conceda espaço a pensamentos negativos ou amedrontadores. Substitua-os por uma mentalidade de empoderamento. Substitua a crença de que nada melhorará pela de que algo positivo acontecerá com você. Afirme a si mesmo que a benevolência o envolve como um escudo. Proclame que a misericórdia e a bondade o acompanham. Ficará surpreso com os resultados. Sua força interior crescerá, liberando sua fé. Conteúdos Você atrai o que alimenta. Sua mente é a bússola de sua vida. Esqueça pensamentos fracos e derrotistas. Substitua-os por ideias fortalecedoras. Afirme que Deus está lutando suas batalhas e que você é capaz. Destaque-se, assim como Josué e Caleb. Visualize a vitória. Se o fizer, alcançará a terra prometida. Deus trará saúde, realizações e prosperidade. Às vezes, agimos como Mefibosete, acreditando que não merecemos habitar no palácio de Davi, devido às decepções. No entanto, não devemos permitir que as desilusões nos façam acreditar que não somos dignos de receber bênçãos. Você pode ter cometido erros, mas não deve se resignar a pensar que seus sonhos jamais se realizarão. Atitude Hoje em dia, a atitude é mais determinante do que o quociente de inteligência. Você pode ser talentoso, mas, se não agir adequadamente, sabotará seu próprio sucesso. Por vezes, dedicamos tempo excessivo aprimorando nossa aparência exterior sem cuidar do interior. Vestimentas elegantes não disfarçam uma atitude negativa. A amargura não pode ser ocultada com maquiagem. Uma atitude ruim torna uma pessoa feia, independentemente de sua aparência externa. Portanto, cultive sua aparência externa, mas não negligencie o interior. As pessoas não apreciam companhias amargas e críticas. O apóstolo Paulo nos aconselha a vestir a bondade e a compaixão, pois devemos tratar uns aos outros com amabilidade. Se você for gentil, atrairá as pessoas. Todos preferem lidar com empresas agradáveis. Embora um currículo seja importante em um processo de seleção, a decisão final geralmente é tomada após uma entrevista, quando a atitude da pessoa se torna um fator decisivo. Se você está gostando do conteúdo, fortaleça o canal soltando aquele like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Continuando. Coração. Seu coração pode estar entupido, não necessariamente fisicamente, mas devido ao acúmulo de mágoas, ofensas, desânimo e autopiedade. Isso restringe sua capacidade de agir. As consequências incluem falta de energia, problemas conjugais e uma ausência de paixão pela vida. Existem contaminantes que bloqueiam o fluxo de alegria, bênçãos e criatividade. A boa notícia é que você pode se tornar quem foi destinado a ser, sem a necessidade de intervenção médica. Você mesmo pode realizar a cirurgia para desobstruir seu coração da amargura. Quando fizer isso, a paixão voltará a fluir por suas veias. Você desfrutará da vida e experimentará a bênção e a benevolência de Deus de maneiras que nunca imaginou. Pense em quão alto você poderia voar caso seu coração estivesse livre de bloqueios. Ao acordar, vista-se com uma nova atitude. Cada dia é um presente de Deus, repleto de possibilidades e coisas boas. Passado. A Bíblia afirma que a liberdade está onde reside o Espírito do Senhor. Perceba que essa afirmação não está relacionada ao passado. Não há liberdade no que já aconteceu. Não se apegue ao que ficou para trás, viva no presente. Hoje é um novo dia, repleto de possibilidades para o sucesso, alegria, restauração e paz. Lamentar o passado não traz liberdade. O arrependimento constante é improdutivo. Perseguir a frustração só manterá uma vida medíocre. Deixe o passado para trás e siga em frente com sua vida. Você é um produto do passado, mas não precisa ser seu prisioneiro. Nada que aconteceu em sua vida é surpresa para Deus. Quando Ele planejou sua vida, já sabia que você passaria por dificuldades. No entanto, para cada momento difícil, há uma recompensa. Deus traz um novo começo após cada desapontamento e restauração após cada fracasso. Ele é capaz de transformar a tristeza em beleza. Compreensão Há coisas que simplesmente não podem ser compreendidas facilmente. Cada um de nós deveria ter uma parte de nossa mente etiquetada como incompreensível. Alguns aspectos da vida podem parecer desprovidos de sentido, mas não podemos permitir que essas incertezas paralisem nossa existência. Caso contrário, ficaremos obcecados, tentando compreender por que um relacionamento falhou ou por que alguém querido não se curou. Se insistirmos em investigar as razões por trás de nossas feridas, manteremos essas feridas abertas e não conseguiremos nos curar. É mais sensato deixar para lá, entregar a Deus e seguir adiante. O desafio está em deixar o passado para trás e abraçar o presente. Devemos abrir espaço para que Deus nos conceda algo novo. Negatividade Em Atos 3, o apóstolo Pedro encontra um homem pedindo esmola à entrada do templo. Em vez de ignorá-lo, Pedro estende a mão, ajuda-o a se levantar e oferece uma oração. Você também precisa de amigos como o apóstolo Pedro, que permanecem ao seu lado até que você se recupere. Modifique o círculo de pessoas ao seu redor e elimine a negatividade. Escolha relacionar-se com pessoas positivas. Deus colocou algumas pessoas como o Pedro em sua vida, prontas para ficar ao seu lado. Não se permita ser cercado por pessoas desfuncionais. Escolha um solo fértil para o seu crescimento. A sua semente está viva e, em solo adequado, você verá realizações que ainda não havia sonhado. Conclusão A plenitude está a caminho. O seu destino não é uma eterna luta. Em solo fértil, você encontrará abundância, transbordamento e positividade. Faça a sua parte, remova as ervas daninhas e afaste os amigos tóxicos. Liberte-se da negatividade que retarda a sua vida e permaneça em um ambiente de fé. Coisas boas estão à sua espera. Comente abaixo a sua opinião sobre o livro. Deixe dicas e sugestões para os próximos vídeos. Um abraço e até mais.